Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. A vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas. Mais imunização tem que ser feita o mais rápido possível antes do inverno chegar. A repórter Erika Brás explica porquê. A vacinação é considerada uma das medidas mais eficazes para prevenir a gripe, já que reduz 45% das hospitalizações por pneumonia e até 75% da mortalidade por complicações da doença. E é totalmente segura. A vacina é segura, ela não causa grandes reações depois, mais locais, com vermelhidão, endurecimento no local, mas que passa até 48 horas. A vacina não causa nenhuma situação de gripe, nada no indivíduo que recebe essa vacina. O que pode acontecer é que tem outros vírus da gripe, porque eles são muitos, e que circulam também nesse momento. A recomendação do Ministério da Saúde para quem já está com sintomas da gripe é esperar eles acabarem para depois se vacinar. Mas nunca deixar de se imunizar. O seu Júlio faz parte do público-alvo da campanha e já se vacinou. Eu fui um dos primeiros. Nos primeiros dias eu tomei a vacina. Por que o senhor veio garantir logo nos primeiros dias essa vacinação? Porque eu tenho bronquite e as crises são pesadas. Com as pessoas vacinadas, fica muito mais difícil que o vírus influenza se espalhe e faça vítimas. Especialmente nas pessoas que podem ter complicações com a doença. A gripe, às vezes, a gente pensa que ela é uma doença simples, mas ela pode levar a complicações e a óbito. Principalmente nesses grupos prioritários para a vacinação que o Ministério da Saúde define. Neste ano, o Ministério da Saúde autorizou a vacinação contra a gripe para todas as idades até as doses acabarem. Verifique se o seu município aderiu a essa iniciativa. Você já conferiu aqui no Boletim da Saúde como funciona a assistência do SUS aos indígenas. Nesta semana, você vai conhecer um pouco como funciona a rotina dos profissionais que atendem essa população. Veja na reportagem de Janarida Macena. Esta é a enfermeira Marcela de Souza. Ela trabalha no Distrito Sanitário Especial Indígena, que fica em Belém dos Solimões, próximo à cidade de Tabatinga, no Amazonas. O nosso atendimento em si é a atenção básica. Trabalhar com a prevenção, educação e saúde. Mas, por conta da distância de Tabatinga, a gente acaba que atende muitas outras coisas. A gente acaba atendendo agência emergência, acidentados, fraturados. Mas esses pacientes a gente acaba prestando os primeiros socorros somente, né? E mandamos para Tabatinga, o possível. Mas chega de tudo aqui para a gente. E vai chegar muito mais. O Orçamento para a Saúde Indígena vem sendo ampliado gradativamente. Esses recursos tornam possível a execução de diversas iniciativas, como a contratação de profissionais de saúde para atuar diretamente nas aldeias. Atualmente, são 22 mil profissionais responsáveis pela saúde dessa população. A Maria Cristina é psicóloga e atende casos complexos na região de Tabatinga. Ela conta que muitos desses casos são similares aos encontrados nos grandes centros urbanos. Dentro da saúde indígena, a gente trabalha com vários tipos de agravos. Tem as mesmas problemáticas que tem nas grandes cidades. A gente tem problema com a questão do uso de álcool, drogas. A gente tem problemas de depressão, indígenas que têm depressão, indígenas que passam por problemas de violência, indígenas que têm problemas com a questão do suicídio. Existem muitas tentativas de suicídio. Então, o trabalho do psicólogo é extremamente importante para acolher. Os indígenas também contam com médicos em todas as equipes que oferecem atendimento nas aldeias. Isso porque o programa Mais Médicos conseguiu garantir mais 315 profissionais para atender essa população. Além de fazer consultas de mobilidade no Pólo Bássaro de Saúde, também fazíamos visita domiciliar nas aldeias distantes, em que nós atendíamos 28 aldeias. E mais ou menos a população de Belém de Sulimões é de 11 mil habitantes. Então, quem ficava doente, buscava atendimento ali, e acontecia de todo, um parto, ferido, emergência de doença, e nós fazíamos tudo lá. Além de atendimento primário, educação e levando programas de saúde. Até o final deste ano, a previsão de investimento na saúde indígena é de pelo menos 1 bilhão e 400 milhões de reais. A ideia é continuar construindo e reformando unidades básicas, polos-bases de saúde, sistemas de abastecimento de água, além de continuar contratando profissionais de saúde para atender mais de 5 mil aldeias localizadas nos quatro cantos do país. O Boletim da Saúde acabou, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba Minsaúde. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto